O Especial Cidadania do Jornal do Senado nesta semana aborda o tema da guarda compartilhada. Projeto recém-aprovado pelo Senado e aguardando sanção presidencial determina que em caso de divórcio a guarda dos filhos seja compartilhada entre pai e mãe mesmo que haja litígio entre os dois. A ideia por trás da proposta é preservar o melhor interesse das crianças e adolescentes e garantir o seu direito à convivência familiar. Quando nós falamos em guarda, em convivência, é sempre importante ter em mente que nós devemos fazer isso a partir do ponto de vista da criança e não de um direito potestativo absoluto dos pais. A criança sempre vai querer, mas a participação dos pais é importante. Se eles estavam juntos no casamento, a criança tinha uma convivência rotineira com ambos os pais, não existe razão para que essa criança seja privada de um dos pais, que ele seja excluído do projeto conjunto de parentalidade. Um dos pontos que desperta polêmica no projeto aprovado é a ideia de que a guarda compartilhada vai ser imposta aos pais em litígio. Na verdade, a guarda vai ser determinada pelo juiz de acordo com o melhor interesse da criança e também dependendo da vontade de cada um dos pais de participar da criação desse filho. Eu sei que tem pessoas que defendem essa tese de que para haver guarda compartilhada há que ter consenso. Eu discordo, eu digo que para ter guarda compartilhada há que ter vontade. Porque esse projeto de lei, ele diz que a guarda compartilhada será obrigatória. Ela só não vai ser obrigatória se a pessoa não quiser. Agora, há casos realmente que essa guarda compartilhada resta inviabilizada. Por exemplo, se provar os maus tratos dessa criança. Às vezes isso nós temos em processos onde essas crianças são maltratadas. Abusos sexuais, esse tipo de coisa, me parece que seria um dos casos mais fortes que obstaculizasse essa guarda compartilhada.